Salve, salve galera BR! Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais esse vídeo educativo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um abajur aí pra estar colocando no quarto das crianças, é isso mesmo. E é muito fácil de colocar, simples também de fazer, você vai precisar das ferramentas aí e você pode fazer vários também. Você vai precisar de uma conexão USB macho, você pode reutilizar uma conexão USB de um cabo USB como eu estou fazendo aqui. Vou colocar essa ponteira na garrinha, para fazer o teu abajur você também vai precisar de um LED RGB, esses LEDs aí que piscam várias cores diferentes. Ele custa barato aí e é fácil de estar encontrando em lojas de eletrônica e até mesmo na internet você compra vários e pode fazer com vários. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar um pra vocês verem como apenas um também dá certo e fica muito bonito. E também você vai precisar de um resistor, este resistor aqui é um resistor de 330 ohms de resistência, que é laranja, laranja, marrom e dourado. Você pode utilizar uma resistência de 220 ohms de resistência até no máximo 470. A gente não utiliza resistências muito altas, senão o LED não vai ficar com um brilho bacana. Precisamos identificar aqui qual que é o positivo e o negativo. Nesse caso aqui o negativo é o fiozinho preto e o positivo é o fiozinho vermelho, ok? Eu já cortei o fiozinho vermelho mais curto, eu vou pegar aqui e vou estanhar ele nessa parte aqui. Vou estanhar a ponta dele. Vou soldar esse resistor no fiozinho vermelho. Vamos estanhar a ponta desse outro fiozinho. O interessante é que quanto mais curto ele vai ser melhor. Aqui nós temos o nosso LED RGB. Geralmente o terminal mais comprido ele é o positivo. E o terminal mais curto que fica aqui ele é o negativo. O mais interessante é você testar com o multímetro na escala de continuidade que ele vai fazer com que o LED acenda. E se você inverter as polaridades ele não vai queimar. Não sei se aparece bem na câmera. Então tá certo. O positivo é o mais comprido, beleza? Nós vamos cortar um pouquinho aqui justamente para ele não ficar muito no meio do nosso abajur. Nós iremos cortar o nosso LED e deixar ele um pouco mais curto aqui para estar soldando. Ele vai ficar assim aqui, não tem problema, ele não vai fechar curto porque boa parte vai ser isolado. Como eu disse para vocês, se você fizer tudo mais curtinho aqui vai ficar melhor para você. Se você quiser dobrar aqui também vai ficar melhor porque senão boa parte aí do teu abajur não vai ser usado. Para a continuação desse projeto eu vou precisar de um copo de 250 ml, mas pode ser maior. Eu vou utilizar um copo assim até porque quando a gente for fazer ele vai ficar um pouco pesado. Também vou precisar aqui de meio litro de resina. Ele vem como cola para laminação, mas é resina automotiva. Nessa resina aqui eu paguei R$25,00 e dá para a gente utilizar em várias outras coisas também. Dá para fazer um monte de projeto bacana. Ele vem com catalisador para acelerar a secagem. Nós vamos abrir ele aqui. Eu coloquei uma folha por baixo aqui porque pode ser que ele escorra aí e suje tudo. Essa resina tem uma cor um pouco mais escura, tipo um rosa, tipo um marronzinho. Nós vamos derramar aqui dentro, olha, dentro do copo. Aí, beleza. Eu vou fazer essa quantia aqui pessoal, tá bem? Agora eu vou colocar o catalisador. Se você preferir colocar alguma tinta para misturar, ok. Mas como o LED que é RGB é colorido, então não vai precisar. Quanto mais transparente é melhor. Eu dei uma entorcada aqui nele, justamente para ele ficar mais perto aqui, senão a luz começa da metade para frente. Daí ele deve ser muito maior. Eu vou colocar uma quantidade de catalisador aqui. Na verdade eu vou regar, colocar bastante. Que é para justamente ele secar rápido, né. Como eu coloquei 250 ml, eu quero que ele seque rápido aqui. Vou pegar uma vareta de bambu e vou mexer bem. Tem que mexer justamente, senão o catalisador não mistura aqui e partes vão ficar mais moles, ok. Eu vou utilizar a minha garrinha de fixação de componentes que eu uso para soldar. E vou usar ela para estar colocando aqui dentro. Tudo bem centralizado, deixado o espaço do USB para a gente plugar aí no carregador de celular. Tá jóia, agora vamos esperar secar a nossa mistura. Aí galera, deu erro. Erro de engenharia aqui no negócio. Tá pegando fogo na quissaça, cara. Tá quente e abessa, cara. Eu acho que eu taquei muito catalisador. O negócio tá... Tá muito louco mesmo, cara. Olha aí, ó. Engraçado que a vez passada que eu utilizei, mas é que eu coloquei menos catalisador. Não, o negócio aqui ia ficar bonito. Ficou feio pra caralho, né. Horrível, na verdade. Mas... Ficou meio rústico essa parada, né, cara. Não, eu apavorei, pessoal. Eu queria que acelerasse aqui. Até porque tá chovendo. Não sei se vocês conseguem escutar no áudio, hein. Eu queria acelerar aí pra mostrar pra vocês, tá. Eu vou mostrar, né. Mas ficou... Ficou um negócio cabuloso, feio pra caralho. Então, hein. Se você for fazer, utilize pouco catalisador. E... Assim. Porque senão ele vai derreter o copo, né. Agora eu vou esperar, ó. Tá, o negócio tá muito louco mesmo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar agora de... Fazer a reação. Porque tá muito quente. Tá muito quente, cara do céu. Ó, até nessa parte aqui, ó. Tá quente. Pacas mesmo. Não sei o que eu vou fazer agora. Bom, o teste, né. Eu vou fazer de um jeito e de outro. Vai ficar feio, mas eu não vou comprar mais resina, né. Então, isso aí. Só pra gente... Assim. Só pra você aí que tá em casa não errar. Utiliza um copo mais resistente. Ou até mesmo de metal. Só que eu utilizei já outras vezes copos assim. Só que eu utilizei menos catalisador. Dessa vez eu queria acelerar o processo aqui. Pra mostrar pra vocês. Pra lançar esse vídeo hoje. E acabou dando caquinha aqui. Né, mas eu vou esperar terminar de secar. Que ele já tá... Tem algumas partes que já tá bem seco, né. E quente, cara. Nossa vida, rapaz do céu, cara. Olha, ó. Tá fervendo água, ó. Pra vocês terem uma noção. Tá fervendo água, galera. Olha aí. O negócio tá fervendo mesmo. Por isso que derreteu o plástico. Fervendo. Eu apavorei no catalisador. Até abri uma trinca agora aqui. Até trincou tudo o negócio, cara. Porque eu resolvi esfriar ele numa vez só. Ele trincou. Olha aqui, ó. Trincou, né. Porque ele tem que esfriar o tom... Esfriar, como diz, automaticamente. É esfriar com o tempo. Devagarzinho. Bom, eu vou deixar aí, né. Não tenho mais agora o que fazer. Só lamento, né. Olha aí, ó. Desgrudando na mesa. Que ele colou, tá na mesa. Olha, isso aqui já dá pra tirar. Antes que estraguem meu ponteiro ainda. E é isso aí, galera. Não tem o que fazer, né, cara. Perdi um trabalhinho aqui. Trincou tudo ainda. Aí eu vou esperar secar tudo pra ver como que ficou essa bagaceira aqui. Então, essa é a dica aí. Utilize pouco catalisador se for um copinho de plástico simples aí. Saca só. Escuta o som aqui, ó. O negócio saiu do tártaro do inferno, cara. Não acredito nisso. Ó, queimou tudo o circuito que eu fiz. A gente coloca aqui adentro, aqui, ó. Não acende nada. Um pouquinho o LED lá, mas já era. Já tá queimado, né. Não tá piscando nada, tá. Não, eu nem sei por que vocês arrumam esses negócios pra fazer, cara. Pra eu fazer. Nem sei, cara, por que vocês arrumam isso aqui. É perca de tempo essa merda aqui. Ah, eu vou aproveitar só e tirar uma foto aí. Se não faça merda, cara. Zé, perca de tempo fazer essa bosta aqui, cara. O pessoal aqui fica arrumando essas merda aqui pra mim fazer, cara. Só pra mim perder tempo, cara. Ó, essa... Bosta. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara.